A quinta conferência Municipal de Educação de Osasco aconteceu nos dias 28 e 29 de julho. Nestes dois dias foram discutidos assuntos como educação infantil, educação inclusive e ensino fundamental. Essa conferência, com o número de participantes, mais de 600 pessoas, é mais uma demonstração de que sim, a educação no município de Osasco está no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto